A paz de Deus, vamos louvar o hino 7, 7, vamos lançar a semente, qual é essa semente que a gente tem que lançar? É tirar da bíblia, professar que Deus é nosso pai eterno, através de louvores e de meditações e que a gente possa tirar as conclusões ou sozinho ou com a pessoa que tenha mais entendimento para passar esclarecimento dessa obra maravilhosa que é a Congregação Cristã no Brasil, uma obra centenária, graças ao João Ferreira de Almeida, a bíblia foi traduzida para português, graças a ele. Ele não tinha religião, mas ele era um pesquisador e um tradutor do hebraico para o português e assim foi feito. Mas eu quero louvar aqui para você e a gente vai refletindo em vários vídeos para não ficar o vídeo muito comprido, tá? Vamos lançar a semente com alegria e amor Esta gloriosa semente é a palavra de Deus Esta gloriosa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la no céu As boas novas levemos Aos que em trevas estão Anunciando que Cristo A todos dá salvação Santa semente é a palavra de Deus Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, prêmio terá-la nos céus As terras já estão As terras já estão Brancas E prontas para ceifar Disse assim o Que com amor semeá-la, prêmio terá-la, prêmio terá-la, prêmio terá-la Prêmio terá-la Prêmio terá-la Como é bom, né irmão A gente semear a palavra de Deus Trazer explicações dentro da Bíblia Para as pessoas E a gente deve sempre estar estudando Pesquisando E diz assim na Bíblia É o homem por não examinar as escrituras Então vamos buscar o conhecimento Lendo a palavra E você precisa de um templo De uma igreja Para se basear dentro da palavra de Deus Não que você tenha que frequentá-la Mas se você quer desenvolver o seu conhecimento Fazer uma troca espiritual Você tem que fazer Essa busca Com outras pessoas Dentro de uma igreja Aonde o Senhor te mandar Aonde falar Dentro da Bíblia Sagrada E Que são Iguais Todas as Bíblias Tem algumas Bíblias Que são aumentadas Alguns livros Que é a Bíblia Católica Para a Bíblia do Evangélico Ou como você chama Crente Já nós A congregação A gente não chama Crente E nem evangélico A gente chama Servos de Deus Porque a gente Por mais que a gente esteja em fraqueza A gente tenta servir A Deus Deus abençoe Fica na paz de Deus Para a Bíblia A gente tem que ver